Os eruditos são aqueles que leram as coisas nos livros, mas os pensadores são aqueles que as leram diretamente no livro do mundo. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon, eu sou Bruno Nepo e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje, uma conversa sobre o texto Pensar por Si Mesmo do filósofo Arthur Schopenhauer. Um alemão do século XIX. Esse texto foi publicado nesse pequeno livro chamado A Arte de Escrever. Mas esse livro, por sua vez, é um pedaço de uma obra maior do filósofo chamada Parerga e Paralepomena. Nessa obra, o filósofo fala sobre temas como a vida, a morte, o sofrimento, o amor, a arte, as escrituras, a arte de escrever. E esse é o texto que a gente vai conversar sobre ele, que fala especificamente sobre o pensamento e a leitura. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir pra você aqui logo no início do vídeo pra curtir aqui embaixo. Não esqueça de dar o seu like, isso ajuda demais a divulgação do nosso conteúdo. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que a gente fez por aqui que vai te agradar muito. O filósofo começa o texto com uma metáfora muito interessante. Ele vai dizer o seguinte. Mesmo que uma biblioteca seja gigantesca, com vários livros, não adianta de nada, ou seja, vai ser pouco proveitoso se esses livros dessa biblioteca estiverem todos desorganizados, abertos, alguns rasgados, alguns em instantes diferentes de sua origem. Aquela bagunça toda. Essa biblioteca, por mais obras que tenha, por mais obras até clássicas, originais, obras raras, não vai ser tão proveitosa do que, por exemplo, uma biblioteca mais intimista, mais reduzida, com poucas obras, mais organizada, com os livros colocados em seus devidos lugares. Então, mais ou menos assim deve ser a mente humana. Não adianta de nada você ter muita coisa guardada na sua cabeça e essas coisas não estarem organizadas, do que você ter pouca coisa, mas essas coisas você ter certeza delas, ter um certo domínio, ter uma certa clareza. Então, o pensamento organizado, ele é muito melhor do que o pensamento desorganizado. E não só organizado. Por mais que o pensamento seja, assim, limitado, reduzido, se ele for seu, se ele for de sua autoria, ele é muito melhor do que você manter na sua cabeça várias argumentações, várias conclusões, várias análises misturadas de outros autores, de pessoas que você nem conhece, de pessoas com as quais você nem pode conviver e isso não fazer parte da sua conclusão, da sua organização mental. Então, é melhor um pensamento propriamente meu do que vários pensamentos de outras pessoas. E o filósofo vai seguir o texto, então, comparando a nossa capacidade de leitura e a nossa capacidade de pensamento. Ele vai dizer o seguinte, a nossa capacidade de leitura é muito mais arbitrária, rígida, porque nós vamos nos orientar pelas frases, pelas palavras, pelo pensamento de outra pessoa. Ali já está o pensamento, que é um pensamento terceiro, todo organizado, perante o qual você só vai absorver o conhecimento que está ali. Ou não, né? Muitas vezes a gente até lê de uma maneira meio de qualquer jeito e você nem absorve o que está dito naquele texto. Mas o pensamento, ele não. Ele não é arbitrário, ele não é rígido, ele é livre. O pensamento é livre, ele é fluido, ele é de movimento. Só o pensamento que parte do indivíduo para o mundo é que vai fazer você se transformar diante da realidade. Já a leitura vai impor coisas a você. Então, enquanto o pensamento faz com que você imponha coisas sobre o mundo, a leitura vai fazer com que o mundo, nesse caso somente um livro, imponha coisas sobre você. Então, é uma relação totalmente diferente. Enquanto a leitura te põe como o escravo do conhecimento, o pensamento te põe como o senhor do conhecimento. Enquanto a leitura te faz pensar com a cabeça alheia, o pensamento em si faz você pensar com a sua própria cabeça. O Schopenhauer até fala, tudo bem, eu entendo que é muito mais cômodo você encontrar uma verdade pronta num livro e somente absorvê-la. É muito mais tranquilo para a gente que cresce numa sociedade que ensina a preguiça intelectual, você somente abstrair uma verdade que já está pronta. Mas é muito mais valioso, é muito mais proveitoso, é muito mais saboroso você encontrar a verdade por si mesmo. Mesmo que essa verdade que você encontrou seja a mesma que está em algum livro. Mas quando você encontra sozinho, você diz, não, essa verdade tem o meu jeito de entender o mundo, tem os meus moldes e assim ela é totalmente minha. Dessa forma, essa verdade se torna nossa porque ela assume a nossa maneira de pensar, as nossas características, o nosso modo de entender o mundo. É claro que nem sempre a gente está disposto para desenvolver um pensamento próprio. Assim ele vai até dizer, quando a fonte dos seus pensamentos seca, aí é nesse momento que você deve ler. O Schopenhauer não está dizendo que você deve dispensar as leituras, queimar os livros, abandoná-los em algum lugar. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que os livros, ele vem em segundo plano, como uma espécie de auxílio a um pensamento que está improdutivo, fraco, imperfeito. Mas em primeiro lugar deve ser buscado o pensamento. Bom, e já que estamos falando de pensamento, quem é a pessoa mais referente à atividade do pensamento que existe? O filósofo. Então, é o momento que o texto vai se direcionar agora para o filósofo. Para dizer ao filósofo que existe o filósofo autêntico e o filósofo inautêntico. O filósofo autêntico é aquele que desenvolve o pensamento. E o filósofo inautêntico é aquele que desenvolve somente a leitura. O filósofo autêntico, ele é sério, ele é original, ele usa os livros somente para conferir ou para dar uma espécie de aval àquilo que ele já havia pensado antes. Ele encontra a verdade de uma forma orgânica, natural, através do caminho da própria razão. Já o filósofo inautêntico, não. Esse tem os livros como ponto de partida. Ele parte dos livros para construir conclusões. E aí, ele se torna praticamente, o Schopenhauer vai dizer, um historiador. Um historiador da filosofia que vai somente ligar fatos, ligar conceitos, ligar pensamentos que já pré-existem. A verdade, nesse caso, então, não se torna algo natural. Se torna algo artificial. O Schopenhauer, ele compara uma espécie de membro postiço. Do lado do filósofo autêntico, a verdade nasce como uma espécie de membro natural. Já do lado do filósofo inautêntico, a verdade nasce como um implante, um membro postiço que foi colocado depois. Aí, o pensamento do filósofo inautêntico é uma espécie de Frankenstein da filosofia. Já o pensamento do filósofo autêntico já é natural. Um ser que nasceu, cresceu e se desenvolveu. E então, quando e como a gente deve pensar? Já vimos aqui que o pensamento não é algo que vem a todo instante. É nosso bel prazer, quando a gente estala os dedos, ele não aparece assim. Então, a primeira coisa que o Schopenhauer vai dizer é a seguinte. O pensamento não depende da nossa vontade. Pensar não é o mesmo que ler. Porque quando você lê, você pode sentar, mesmo em qualquer dia, em qualquer situação, em qualquer momento, e passar os olhos sobre letras impressas em papéis. Mas o pensamento não. Ele exige uma espécie de preparação, uma espécie de ambientação. E ele surge no momento correto. Por isso, nós não devemos forçar o pensamento. Nós devemos esperar. É a partir do exercício da espera que o pensamento surgirá. Mas como que é essa espera? É uma espera atenta. É uma espera que ouve, que percebe, que está conectada com o mundo ao seu redor. Ela não é uma espera que se foca somente num ponto, mas que abre a visão pra tudo que está acontecendo. Quando você lê, você está concentrado em somente um ponto. Quando você espera o pensamento, você está concentrado no mundo como um todo. Nesse tempo de espera, você até pode, como eu já havia dito há pouco, ler algumas coisas, prestar atenção aos argumentos de outros pensadores. Mas não tomando esses como base, nem como fundamento de outra coisa que você quiser concluir. Mas somente preparando o seu espírito, a sua alma, para que esse pensamento que veio dos livros possa se conectar ou não com o momento do pensamento. Então a leitura serve para uma espécie de criação de expectativa para o pensamento. Mas atenção! O Schopenhauer vai dizer o seguinte. É bom não ler demais. Porque quando você lê muito, emenda um livro no outro, um capítulo no outro, uma frase na outra, um ponto no outro, você acaba não deixando espaço para o pensamento surgir. Então é sempre bom ler moderadamente. E atenção! Isso é bem interessante. Ler não comentadores de pensadores. Mas já que você vai ler, leia pensadores originais. Porque entre um parágrafo e outro, uma página e outra, nas pausas que você for criando nessa leitura, o seu próprio pensamento pode brotar ali naquele momento. E nesse exercício, o pensamento vai amadurecendo, se desenvolvendo e se apresentando à sua mente para que você o organize e encontre, então, nele a verdade que tanto você procura. Tá, Schopenhauer? E depois de pensar, encontrei aquele pensamento que eu tanto procurava, ou que eu nem procurava, mas acabei descobrindo, o que eu faço com esse pensamento? Escreva. Isso que Schopenhauer vai dizer. Escreva, organize o seu pensamento de uma maneira que é o que ele não fuja. O Schopenhauer vai dizer o seguinte. Assim como uma noiva, para não fugir do noivo, precisa ser presa pelo casamento, olha aí um pensamento machista de um homem do século XIX, né? Assim também é o pensamento. Ele precisa ser preso pelo papel para que ele não nos escape da mente. Depois de escrever o pensamento, aí é a sua vez de conquistar o interesse de pessoas para ler o seu pensamento, para compartilhar com você. É muito engraçado porque parece que o Schopenhauer inicialmente quer afastar as pessoas dos livros, mas depois quer que as mesmas pessoas escrevam livros para atrair pessoas. Vamos tentar entender isso. Nesse momento em que você escreve o seu pensamento, você precisa colocar o pensamento no mundo. E colocar esse pensamento no mundo é escrever. E quando você escreve, você precisa que alguém leia o seu pensamento. Mas não a fim de doutrinar as pessoas. A fim de compartilhar a verdade que você encontrou, para que elas ou concordem, ou apresentem novos pontos de vista, ou encontrem no seu pensamento alguma falha para que você o aprimore. Então é essencial que você encontre não qualquer leitor, mas leitores qualificados também. E por último, você precisa continuar pensando. Você não pode se prender somente àquele pensamento que você escreveu. Porque a verdade vai se manifestando à medida que a vida segue. Você não pode se prender a um único pensamento. O pensamento é contínuo, ele é um movimento diário, ou até mesmo de uma vida inteira. E ele vai dizer, não é possível depois de encontrar tanto prazer em descobrir um pensamento, que você não queira continuar descobrindo prazeres, buscando outros pensamentos. Daí ele vai terminar o texto com uma pergunta. Todos nós somos pensadores? É nesse ponto do texto que o Schopenhauer pessimista aparece. Não, nós não somos todos pensadores. Por mais que todos nós tenhamos a capacidade de pensar, por mais que nós todos tenhamos a potencialidade do pensamento, nem todos nós as utilizamos. Ele vai dizer que o ser humano pode ser chamado de pensador somente no sentido mais amplo. Porque no sentido restrito, nem todos nós pensamos. Ele chega a afirmar que o homem mediano, normal, não está tão distante do animal irracional assim como nós pensamos. Muitos de nós preferimos afastar a nossa capacidade de pensar da nossa vida, porque isso nos faria sofrer. Isso faria com que nós encarássemos a nossa fragilidade, a nossa vida que é fugidia, que é frágil, que faz com que a gente sofra. E aí ele termina com a seguinte ideia. O homem é um animal assim como qualquer outro. Só que as suas forças, diferente dos outros animais, são só possíveis para que ele conserve a sua existência. Não para que ele sobreviva, mas para que ele conserve a sua existência. E aí ele vai dizer, bom, uns sabem disso e pensam, e outros preferem não saber disso e fogem do pensamento. Inclusive com algumas leituras. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Contem para mim aqui nos comentários quais são as leituras que você tem feito nos últimos tempos. Você tem mais lido ou mais pensado? Ou você tem lido algum livro que tem te feito pensar mais? Ou você tem lido algum livro que tem te feito pensar menos? Vamos conversar? Por hoje é só. É isso. E até a próxima.